Eu posso sentir eles crescendo tão fortemente dentro de você. Sadler! Talvez você possa resistir, mas você não pode descer. Agora, vem para mim, Ashley. Ashley! A gente já começou. E aí? 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 A gente tá vendo esse tiro, velho. Nossa, o tiro passa dali, que desgraça. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Ah, você sabia que essa parte É baseada Numa cena do filme do Resident Evil Do primeiro Resident Acharam que tinha uma conquista de sentar aqui Acho que não tem não Ah, tomara que não venha aqueles bichos invisíveis Nesses esgotos sempre tem Ah, tomara que não venha Bem-vindo Não, aquele dia foi Achei que fosse inimigo Acho que isso aqui não é equipa aqui É Nossa, olha quanto que está o upgrade da Magno 70 mil Tá bom Tem coisas que só acontecem em live Igual o dia que o O filho do Leite Começou a mexer no celular lá Aí não sei o que que deu Ele perdeu o progresso dele E abriu o Minecraft lá Acho que ele Usou aquele aplicativo da Xbox Controlar o videogame E aí perdeu o maior progresso Ah, não acredito Essa parte aqui Que eu não consegui passar Na versão do Play 2 Que eu fui tentar zero Eu não conseguia passar Eu não consegui passar Fechei a porta aqui Tem dia que eles ficam enchendo o saco O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que seria uma força dessa para mim acertar daqui? É, não dá O que é isso? O que é isso? Eu vou ficar saindo de uma hora E a hora e a hora e a hora A hora e a hora e a hora O que é isso? O que é isso? a mentira tu viu apertei um botão aqui sem querer um botão aqui Ah não, é só esperar, você pega em loja online que fica encalhado os jogos. Ah não, é só esperar. Ah não, é só esperar. Ah não, é sério isso que eu vou usar a minha última? Não, tem mais uma. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah tá dando esse monte de coisa. Deve ser que a gente vai enfrentar ele. Ah não. 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 O que é isso? 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 Ah, sacanagem, fui olhar pro chat. Errei o botão. O que é isso? Ah, pelo menos valeu a pena o dinheiro. O que é isso? 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 Nossa, nem lembrava que tinha uma parte assim Tem um cenário desse que é igualzinho No Resident 5 É, e sabia que eu não tinha perdido Aí, deve valer pra caramba Não, não, não Caraca, achava que ia ser mais, 35 mil só Será que tem mais alguma coisa pra equipar? Não, não precisa de dinheiro, então não faz diferença Come back any time What do you buy in? Is that all strange? Thank you Is that all stranger? Thank you Thank you Thank you Thank you